Campeonato de Jameo começa hoje e vamos conferir o desempenho da história do Shura Divina aqui em Sansei Awakening no servidor chinês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal e bora! Então, aqui a gente, né, como é de praxe, a gente sempre tem poucas gameplays disponíveis, mas vamos conferir as builds aqui e as gameplays que o Shura vai ter, tá? Como eu tô gravando o vídeo muito tarde, eu não cheguei a ver, então vai ser um react junto com vocês do desempenho do Shura. Esse aqui é qual que eu peguei aqui, ó, Speed, é, beleza. Então aqui a gente vê que um jogador, ele está utilizando o Shura, ele perdeu com o Shura, depois ele venceu com o Shura com essa build. Martim Pescador, provavelmente deve ser duplo Speed? Não, até que não tá duplo Speed não, né? Lembrando que o Shura ganha Speed, 4, 5, 5, 5, usando o combinho do Shum MM. Como ele aumenta a velocidade dele e de quem está no lado dele, o Shum fica acompanhando a Speed dele, pra quem não acompanha os outros vídeos aqui que eu trouxe do Shura Divino, tá certo? O outro Shura também perdeu e perdeu de novo e, no final, ele venceu trocando o time. Ou seja, o jogador, ele tá realmente insistindo no Shura, achando aí que ele vai ter um bom desempenho e, pasmem, né, ele tá usando o combo de Luna. Ele só mudou aqui, na verdade, né, o Aldeba pelo Camus Divino. Então vamos, aqui ele vai neutralizar o Defteros e o Hypnos, eu acho que deve ter sido por isso que esse Shura aqui venceu. Vamos ver essa gameplay aqui, porque é da Luna, né? Eu já trouxe o primeiro vídeo, né, do canal de Duertos Galásticos do Shura, foi com o Luna. Eu esqueci de mostrar a build, né, que ele está aqui também. Aproveita esse momento também, galera. Pra não esquecer de deixar aquela moral, né, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Vamos ver aqui em vezes 3, tá, se vocês quiserem ver tempo reduzido, só diminuir a velocidade aí do YouTube, tá? Só pra gente ter pelo menos umas 4 gameplays aqui do Shura pro vídeo não ficar muito gigante também. Ah, foi o Comandante Pandora, caramba, o Comandante Pandora passou ali do Hypnos, se não me engano. Qual que é a vantagem da Luna, né, que a galera tá gostando de utilizar? É porque a Luna buffa o ataque do Shura, né? Ah, não, eu tô pensando que o Shura que causou esse dano todo. Não, não, foi o Flagelo, né, que o Hypnos tava lá e aí surgiu esse combo maroto de Shura com o Comandante Pandora. Cara, olha esse dano. Trocado, galera. Caramba, eu tô sem palavras, eu não imaginaria que o Shura Divino teria um desempenho tão OP assim. Ele foi o único atacante aqui, ah, não, teve a Comandante Pandora, né? Nossa, mas... Sei lá. Isso vai se repetir aqui? Eu quero ver se isso vai repetir. Deixa eu ver o build dele aqui. Esse aqui tá de Speed, tá bem rápido, né? Tá de Cristal de Fogo. Focado realmente aí em Speed, ó. Vi um Mono Speed aí, é Mono Speed aí, ó. Vi duas Mono Speed. Os cinco. Poxa, parabéns aí para esse cara que eu não sei o nome. Então vamos conferir aqui se tem mais alguma coisa. Eu vi, né? Só vi se tinha o Shura aqui antes de gravar o vídeo. Ó, então temos aqui, ó, o Shura com o Shum Divino, né, pra proteger ele. Temos o Shum MM também. Comandante Pandora, como a gente já viu essa build, não vamos ver. Tá de Cristal de Fogo e Céu e Terra. Então, beleza. Deixa eu ver. Ele já venceu, né, nesse time. Vamos ver se o outro perdeu com o Shura. Esse aqui perdeu com o Shura com a build Tapinha. Vamos ver, então, uma derrota do Shura com o build Tapinha. Eu acho que pode ter sido o Albafka e tal. Vamos ver aqui qual é a build dele também. Deixa eu ver se é Speed. É Speed e Martinho Pescador, por enquanto. Então, os que estão mais rebentando ele. Agora, vamos ver a do Aldeba Divino. Vai ser que o problema é que vai ter o Hypnose, né? Aí eu não... O Hypnose da counter dele fica muito sem graça. Vamos ver só como ele perdeu dessa vez aqui o Shura Divino. Tapinha contra Tapinha. Tapinha com o Shura e Tapinha sem Shura, né? Lembrando que, pô... Os dois estão usando Tanatos, né, velho? No global eu não vejo tanto Tanatos e Tapinha. Mas é porque também Tanatos e Tapinha tem que estar com ataque básico nível 5, né? E é... É mais difícil de acontecer. Deixa eu ver aqui. Ó... Ah, não. O Arya Shiki tá com o Albafka. É, aí o Tanatos tankou o Arya Shiki, mas o Arya Shiki tá ainda... Sem ativar a Kala. Então, beleza. Mas olha o dano dele, será chique, hein? Pô, ficou um K-P-P, é ok aí com... Olha o ataque básico, ele não já virou lenda Artemis. Ah, ele não vai jogar não, né, coitado? Porque a Artemis já virou lenda também. Aí Shura... Ah, ele nem jogou, né? Nem jogou. Então a gente não vai nem ver o resto da luta, porque... O que a gente queria ver é o Shura. O Shura nem jogou. Suqueou na cara dele. Então vamos lá, a próxima build aqui que a gente vai encontrar. Foi o que a gente acabou de ver. Vamos ver se a gente vai achar mais gameplay aqui, pelo menos. Ó, então aqui nós temos o Shura de novo. Perdeu com a build de Tapinha. Ele persistiu aqui e venceu com a build de Tapinha. Enfrentando um Hypnose, hein? Interessante. Aqui temos uma build de Shummm com o Comandante Pandora. Já não gostei. Vamos ver essa build de Tapinha agora que venceu. Será que o Suqueou vai ter um desempenho melhor do que o Shura? Ou não? Essa aí fica a curiosidade. Esqueci de mostrar as builds novamente, né? Mas eu ainda... Eu tô querendo ver... É... Tem a Comandante Pandora. A gente já viu que ele com o Comandante Pandora vai ser bem OP. Principalmente se o inimigo tiver Shummm. Como ele causa vários danos baixos... E o Shummm vai curar o Flagelo. Quer dizer, embora o Shummm incomoda o Shura, né? Altas avaliações. Altas avaliações. Ela usou outra dimensão ali, não sei quem. O que é que o Aldeba tá assim na... Na Sasha que ela fez pra merecer 5 contra-ataques, cara? E ainda perdeu a alma dela? Vamos ver o que ele vai esconder agora. Escondeu o Artemis já. Vamos lá, tem um Albafka. Ele não ativou o plano. Aí foi flop demais, né? Nossa, o Suqueou já arrebentando aqui. O Alonio nem jogou, velho. Tosco demais. É, pelo menos o Alonio vai ficar invisível. Será que o Shura vai eliminar ele? Aí dá um ataque básico e outro ataque básico, né? Que não é o ideal pro Shura, né? Pra... Quem já viu os últimos vídeos mais recentes do DG, você tem que usar o ataque básico segundo o skill. Mas com o Artemis é somente dois ataques básicos, né? Então ele fica com menos hits aí quando ele fica dando um ataque em área, né? Um ataque lateral assim. Ó, vamos ver o que vai acontecer aqui, que ele vai conseguir mudar. O Shura, ele tá com a proteção. Essa proteção é muito top contra um Alonio, por exemplo. Contra um Defteros. Então ele fica muito tankudo aqui, nessa situação. E ele ainda vai recuperar o shield dele, cara. Tá vendo que ele não dá tantos ataques assim? É, foi uma gameplay bem... O Sukiyo brilhou mais, com 31%. Tanatos, ó, menos dano do que o Sukiyo. Enfim, né? Caramba, o Artemis causou mais dano do que o Tanatos. É, gente. A galera que não concordou em eu deixar o Tanatos na top 9 aí, na tier list do SS. Sei não, hein? Eu não li todos os comentários não, mas tinha alguns comentários lá que a galera tava revoltada. Mas, enfim, vamos ver aqui a build do Shura. Ver se há alguma coisa inovadora. Não, Martim Pescador. E o outro aqui é... Ah, Martim Pescador não, né? Céu e Terra. Esse aqui tirou os cosmos, roubado. Não dá pra gente ver. Então vamos conferir aqui as duas últimas. Deixa eu ver se tem gameplay aqui. A gente só vai ver uma, né? Vamos ver se... Ó, Shura perdeu aqui. Também céu e terra, mais Cristal de Fogo. Então vocês podem ver, o Shura tá sendo... Olha, o Shura é de Kimera. Interessantíssimo. Ele tá com a build de... Sem duplo turno. E ele perdeu. Né? Por motivos óbvios. Aqui tá de tapinha. Né? Esse Shura aqui. Vamos ver o outro Shura? Ah, vamos ver aqui. Shura tá muito, véi. Tá aparecendo muito aí. Ó, Oneiros, cara. É mesmo, a gente nem parou. Mas eles podem voltar. E o Oneiros pareceu um porco aqui. Estranho, né? O Shura aqui, como é novidade também. Temos aqui Cristal de Fogo. Ó, céu e terra. E temos aqui a vaca da Pandora. E perdeu. Então vamos conferir essa gameplay aqui, né? Da Pandora perdendo. E teremos dois Shuras também. Como última gameplay aí também, né? Então tivemos apenas um Shura. Com derrota. Que não teve duplo turno aqui. Nas gameplays. E temos o Oneiros. Também o Oneiros pareceu um pouco desta vez, hein, galera? Só vamos ver como o Oneiros vai parecer aí no global hoje, né? Pra quem dá uma colada aí. Gosta de ver a galera fazendo lá do Jamiel. Talvez eu faça análise, não sei. Sobre o Oneiros. Sobre o desempenho dele. Vamos ver, vamos ver. Não esqueçam de fazer as suas apostas, tá? Do Jamiel. E não esqueçam de comprar o bilhete do PVP melee. Tá dando pra comprar os dois bilhetes lá no global também. Então vamos lá. Ó, fez aqui a Comandante Pandora. Rebentou todo mundo. Mas já desfez. Só que ele já tá usando a estratégia do skill 1 e skill 2. Ó, o Oneiros, ele deu o contra-ataque ali em quem? Deixa eu ver. Foi no lado do Shura? Foi na Comandante Pandora. Eu não sabia que ele usava o contra-ataque na Comandante Pandora, hein? Interessante. Então meio que... O flagelo, a distribuição do dano do flagelo vai ficar muito baixa, né? Graças ao Oneiros. Ah, foi o Oneiros que venceu, né, cara? Ele... Não, foi não. Ele deu o contra-ataque aqui. Vamos ver quem que ele vai dar o zero dano. Eu pensei que ele tinha dado o contra-ataque no... Nossa, olha esse dano, véi. Na rodada 2, não. O Shura do inimigo ainda tá podendo usar. Já virou lenda. Ah, o problema é que... Ah, não. Os dois estão com o Shou M.M., né? O Shou M.M. atrasa demais os ricos do Shura, né? Por mais essa gameplay que durou mais. Tá mais da hora, hein? Aqui a gente vê o outro Shura já neutralizado por causa do Hypnose. É o quebra as pernas demais. Cara, o Oneiros aqui, embora eu não vi... Quer dizer, eu não reparei, né? Se tinha muitos jogadores aí usando o Oneiros, mas o Oneiros aqui... Foi um diferencial absurdo. Nossa, olha essa cura do Hypnose, cara. O Oneiros virou lenda. O Shura aqui vai atacar o ataque do Kanon, pelo menos. O Oneiros já até desistiu do Shura, né? Porque o Shura não vai dar... Mais assistência. Hum... Virou lenda, hein? Virou lenda. Agora o Shura começa a mitar. Olha isso, cara. Ele tá aqui, seu e terra, né? Ele já tá bem rapidinho aqui também. O bom é que o Shura neutraliza rapidamente o shield do Shura também. Olha isso, cara. Ô, que dano, hein? Ô, o Shura tá... Tá mitando, galera. O Shura... Gostei aí. Então... Parabéns. Então, galera, esse aí foi um pouquinho do desempenho do Shura. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei muito bom. Eu não tinha tanto expectativa... Assim, eu tinha expectativa que ele seria usado. Mas ele ficou com um enrate até bem favorável aqui nas builds de duplo turno, né? Principalmente com o ShumM. Até com o Luna, que ele venceu Luna no Jamiel, galera. Que loucura, Luna no Jamiel. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tenha aberto aí um pouquinho a mente sobre o Shura Divina aí. Nos próximas semanas ele vai chegar aí no Global. E não esqueça de comprar o bilhete do PvP Mili. Valeu e fui.